Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês esse acabamento do nosso suplá econômico e fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Crochê, compartilha o link pra ele continuar crescendo. E agora nós vamos para a frase do dia que é a seguinte. Gente, mesmo que pareça difícil, não pare! É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, então começando aí o nosso vídeo, pra fazer esse acabamento aí do nosso suplá econômico e rápido de fazer, eu vou precisar de uma agulha 3.5, o meu barbante na cor crua, número 6. E esse suplá, com esse bico, gente, com esse acabamento, ele ficou medindo exatamente 35 cm de diâmetro. Então, eu pego aqui o meu barbante, vamos amarrar aqui, em qualquer ponto V desse, gente, qualquer lugar, vocês podem amarrar o barbante de vocês. Eu dou aquele nozinho básico, laçadinha básica assim, ó. Dei essa laçadinha, agora eu pego aqui e faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou abaixar só um pouquinho aqui a tela, gente. Fiz cinco correntinhas aqui, aí eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu volto e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ó, ficou assim, gente, três pontos altos, tá? Dou a laçada, se vocês quiserem colocar o fiozinho aqui pra trás, pode colocar também pra embutir, tá? Eu coloco aqui, no próximo ponto V, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto V, eu coloco um ponto alto. Aí, eu faço uma, duas correntinhas, dou a laçada e venho aqui, ó. Onde eu fiz este ponto alto, eu venho fazendo três pontos altos. Só é diferente aqui no começo. Um, dois, três pontos altos. Três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Dou a laçada. E vou aqui pra dentro do próximo ponto V e faço um ponto alto. Ficando assim. Aí, eu faço duas correntinhas. Vem aqui, ó, por de trás do ponto e trago a laçada e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Ficando desse jeito aqui. Pro próximo ponto V. Gente, eu falo ponto V, ó, porque ele parece um ponto V, né? Aqui, ó, fica no formato um ponto V. Ah, gente, quem quiser o passo a passo desse suplar aqui econômico, ele está no canal Nubia Cruz Crochê. Nos vídeos como ao vivo, eu ensinei o passo a passo desse suplar em crochê, tá? Dou a laçada. Então, aqui eu fiz certinho, ó. Fiz meu ponto alto, aí subi duas correntinhas e depois fiz três pontos altos. Dou a laçada, vou para o próximo espaço de ponto V e trabalho um ponto alto. Duas correntinhas, aí eu venho aqui e faço os meus três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, ficando assim. Aí, dou a laçada, venho para cá, para o próximo espaço, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, eu trabalho meus três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Dois. Dua laçada. Próximo ponto V, eu trabalho um ponto alto. E começo, então, o meu bico. Duas correntinhas. Vem aqui e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Ficando assim. No próximo ponto V, eu faço o mesmo processo. Um ponto alto, duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Gente, não é muito fácil esse acabamento? E o que é legal? Porque ele se torna um bico até grande. Assim, vai dar o tamanho de 35 centímetros de diâmetro no nosso suplá. Porque ele vai esse ponto alto aqui, e aí a gente faz os pontos altos deitados dentro do ponto alto em pé. E dá esse tamanho já até grande desse bico. E assim nós vamos fazer, olha aí como vai ficando bonito o resultado. Nós vamos fazer por toda a volta do nosso suplá. Quem tem dúvida desse ensinamento desse bico, vai voltando um pouquinho o vídeo, vai dando pausa, vai fazendo devagarzinho. Quem tá iniciando no crochê, eu sei que é um pouquinho difícil no começo, mas depois vocês vão pegando a prática e vão conseguindo fazer. Quem não tá conseguindo fazer, pausa o vídeo, olha, presta atenção, tenta, vai, faz, desmancha, faz até conseguir. O importante é não desistir e não parar. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou fazer por toda essa volta aqui e mostrar pra vocês o resultado. Galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Nubia Cruz Crochê. Enquanto isso, eu vou fazendo mais um pedacinho aqui falando pra vocês, tá? Dá o recadinho. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Nubia Cruz Crochê. Quem não tá inscrito, ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo, tá? Ter a notificação das lives, quando eu fizer lives, vocês podem falar comigo em tempo real, ao vivo, tirar dúvidas. Vocês também podem, nos comentários, é muito importante vocês interagirem comigo nos comentários, falando, Olha, professora, comecei agora no crochê, me ensina tal peça, eu tenho dúvida em tal assunto, porque aí eu posso tá fazendo vídeos e ajudando vocês aí a se aprimorarem no crochê, tá, galera? É isso. Tem o canal do barradinho também, pro pessoal que quer aprender barradinho, fácil, pra pano de prato, pra fralda de bebê, tem o canal Nubia Cruz Barradinhos. Eu não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo sabe, quem não sabe, tá sabendo agora. Agora, eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje, o link do canal do barradinho também, tá bom, pessoal? O passo a passo aqui do que eu usei, o material, tudo direitinho, as medidas desse suplá, e o link também do vídeo do suplá econômico e fácil de fazer. Gente, pra quem faz pra vender esse suplá aqui, é um dos mais rápidos e mais econômico, vale super a pena fazer um modelinho como esse pra vender, ou o pessoal que vai fazer pra dar de presente também, né, que é fazer um modelinho rápido e que não gaste muito barbante, tá aqui, ó, uma belezura como essa. Então, esses são os recadinhos, tá bom, amores? Beijo, 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 eu vou terminar e já mostro como ficou. Pessoal, olha só como ficou o resultado, então, do nosso suplá com esse acabamento rápido, fácil e econômico. Não ficou, gente, uma lindeza? Olha só, apaixonada por esse resultado. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, taca o dedo no like, compartilha esse vídeo com cinco pessoas, amigas de vocês, pra que a nossa técnica do crochê, ela seja ao máximo pessoas fazendo, né, praticando a técnica do crochê. Então, compartilha esse vídeo. É isso, se inscreva aqui no canal, quem não tá inscrito, taca o dedo no like, que é muito importante pra plataforma entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui, o conteúdo de crochê. É isso, meus amores, um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!